Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Hernani, bem-vindos ao canal OLDGAMERS! É, meus amigos, vamos ter um gostinho aqui de como tá o Hades 2, galera? Ele está em acesso antecipado, ou seja, não é a versão final, pois ele ainda não está disponível nos consoles, apenas no PC. Bora lá ver como é que é, principalmente se o meu Bluetooth reconhecer o meu controle, eu vou ficar bem feliz também. 6 horas e meia depois Bom pessoal, vamos lá, agora sim, controle já reconhecido, aí eu comecei a gravar, não percebi, aliás, eu comecei a jogar, não percebi que não estava gravando, aí abriu essa aqui. Vamos começar do comecinho de novo. Eu joguei só um pedacinho, aí que eu vi que eu estava gravando. Vamos ver isso aí, galera. Eu vou confessar para vocês, galera, que eu não sou muito fã desse negócio de acesso antecipado. Sei lá, você pega um jogo ainda meio cru, você vira tipo um beta tester pago, só que você que está pagando, na verdade. Não é a empresa que está te pagando. Imagina se essa moda pega e começa a ir filme em acesso antecipado, aí você vai receber o filme sem os efeitos especiais. Fica muito estranho, mas eu abri o caso da parte aqui para o rádio, que acho que eu vou ligar o comecinho dele, então não vou tomar spoiler. Não tomarese, spoiler. Aí eu vou esperar a versão final nos consoles, enquanto isso eu fecho o primeiro, porque ainda não fechei. Caramba, os gráficos estão lindos, hein? Seguiu a pegada do primeiro ali, mas desenhado, e da hora demais. E a nossa protagonista agora é essa mocinha. Apenas uma espalha, apenas uma espalha. 10 palavras. Em nome de Hades, Olympus, eu aceito essa mensagem. Olá! Apolo! Olha, nós não conseguimos chegar ao Titan, mas se você realmente quer que ele deixe, o menos que eu posso fazer é ligar seu caminho abaixo. Top Radiante, Corrida Fuscante, Luz Elucidante. Top Radiante. Eles precisam de meu apoio. Vou ver se eu preciso de eles. Tem mais um aqui. Legal? Só com o Hadouken. Você vai desagradar isso. Olha! Demora pra carregar, né? Ó! Um monte! Tem mais um aqui. Tem mais um aqui. Um monte de gente já fez 1000G no jogo. Tava olhando a minha lista de amigos lá na Nodbox. E aí, quando saia a versão final, ninguém mais vai estar interessado. Abra o inventário, que é as cinzas usadas sobretudo para procurar arcanos Vou puxar agora, tem dois caminhos Nossa que louco Olha que legal Olha que aparentemente todos estão presos nesse poder Mais um bagulho que eu não sei o que é Não é que uma movimentação linda Fogo ou tempo Eita Nossa Ai eu estou com mais dano de graça Ah Sério Olha que legal Olha que legal Olha que legal Nossa eu sou um burro Ah morreu Clássico Irrefeável Realmente eu vou botar isso no começo Sem um roguelike raiz Olha que legal Vixe Eita Ruminar Nossa, a dublagem é muito boa, hein? Bem educado. Ah, não é pra cá? A gente me chamou? Ah, não é? E aí, olha que eles dão um contexto, né, pro... Eles dão um contexto pro voltar no começo, né? Cara, tem bastante coisa pra fazer aqui. Vamos só mais um pouquinho de combate, galera? Depois... Ah, vai abrindo os novos, ó. Legal, cara. Nossa, completinho o jogo, hein? Disciples, atenção! Alegre seus férios. Ela se tornou. Mas isso é guerra, jovem, e você ainda tem muitas batalhas para vir. A única pergunta é, você está preparado para vencer? Eu não tenho certeza aqui, então, vamos ver, dá-me 20! Vixe! Comandante Skelemias, senhor! Eu estou em cima! Vamos fazer todos? Vamos fazer todos? Uau! Ah, esse que eu fiz. Vou segurar. Não! Vou matar você não, velho. Vou ir embora, mas para o bagulho. Onde quer que eu volto? Opa! Fiquei aqui. E aí? E aí? E aí? E aí? Pessoal, já tem um gostinho, né? Para o vídeo não ficar muito longo. Vamos para os preços e plataformas. No caso, os preços só tem do PC, por enquanto, né? Mas bora lá, vamos dar uma conferida. Pessoal, começando os preços aqui pelo PC Master Race, porque ainda não está disponível nos consoles. Ele está com acesso antecipado no PC, como vocês viram, galera. Ele está R$ 88,99, meus amigos. Por enquanto, são na Steam mesmo. Ainda não apareceu em outras lojas e tem a trilha sonora por mais R$ 33,00. Caraca, está caro, hein, bicho? Eu gosto. Normalmente eu compro com a trilha sonora na Steam, mas está muito caro. E, meus amigos, ainda não tem data para sair nos consoles. Provavelmente esse ano ainda, né? Porque o jogo está bem avançado. Então, a gente tem que aguardar. Mas e aí, pessoal? O que vocês acharam do... Deixa eu pausar aqui o videozinho. Solta o vídeo, meu filho. Aê! E aí, pessoal? O que vocês acharam do Hades 2? Curtiram, não curtiram? Vamos jogar, não vamos jogar? Só para não ficar meio vazio também no vídeo, galera. Eu vou deixar o link do Enebinha no Hades 1, né? Ou Hades, como você preferir. Ele está disponível no Enebinha. Está bem baratinho. Vamos dar uma conferida aqui? Pelo menos para quem quiser fazer um aquece pegando ele. Pessoal, aqui no Enebinha, ele está saindo R$18,79. Também é um jogaço, mas ele é rogue-like, tá, galera? Aquele famoso jogo que você morre e volta, morre e volta. Eu estava adiando esse jogo aqui. Eu estou louco para pegar, mas está caríssimo. Está bem mais caro que na Steam mesmo. Eu vou pegar. Esse aqui, infelizmente, não tem para os consoles, mas é um jogão, galera. Mas então é isso aí, meus amigos. Se não for inscrito no canal ainda, se inscreve aí. Dá aquela porrada no sininho. Deixa o like para valorizar o vídeo e o canal, beleza? Grande abraço a todos. Oh, Gamers!